Ter uma vida saudável ou fitness não é tarefa fácil, tem que ter boa alimentação, disciplina e disposição. No entanto, algumas substâncias acabam sendo utilizadas para ajudar no processo de ganho de massa muscular e melhora do desempenho esportivo. Os anabolizantes são substâncias sintetizadas, na grande maioria das vezes derivados de proteínas ou manipulação química, que mimetizam o efeito anabólico no músculo, principalmente, para aumentar, para hipertrofiar e aumentar a massa muscular. A suspensão da prescrição de anabolizantes ocorreu após seis sociedades médicas divulgarem uma carta conjunta para o Conselho Federal de Medicina, o CFM, pedindo a regulamentação do uso da substância. A doutora Janieri Alves trabalha no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo e fala sobre um estudo que mostra os riscos do uso de anabolizantes. Me preocupou muito, eu como cardiologista, que observava o número de indivíduos jovens com problemas cardiovasculares já naquela época, 2007. A gente tinha uma preocupação muito mais com o sexo masculino e ao longo do tempo isso está se estendendo muito para o menino, uma vez que essa potencialização anabólica implica também no fácil emagrecimento e aumento da massa muscular, como um projeto verão. Outro fator de risco é que o colesterol bom, além de estar presente em menor quantidade no organismo, pode também ter a sua funcionalidade prejudicada. Por isso, especialistas pedem que o uso ocorra apenas em casos indicados. Não existe uso seguro. Existe para o doente com um controle clínico fino, né? Por exemplo, paciente que tem hipogonadismo e que eu mensalmente doso para ele não se suplementar. Porque daí também, mesmo o doente que ultrapassa o seu nível fisiológico de testosterona, a gente já observa malefícios também para a saúde. Portanto, o melhor ainda é ter uma alimentação equilibrada, realizar exercícios para que a saúde esteja em dia. Cuidar da saúde e do bem-estar físico vai muito além de uma estrutura estética externa. Mas eu creio que você não precisa muito para ser uma pessoa saudável e que tenha um envelhecimento saudável.